Esse aqui, esse aqui é meu irmão, que sempre me ajuda a fazer as coisas aqui. Tá vendo? Oi, não choa! Opa, pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou Batista Mirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Eu nem fiz a apresentação, já devia ter feito, então só fazer agora, pra ter uma apresentação no vídeo. Não sei que nem o título, é isso mesmo. Vou ir pra casa da minha mãe, e eles não sabem que eu vou ir pra lá. É tudo surpresa, tô ansioso. É, olha isso, pra quem não sabe, Luanda até Benguela, acho que faz umas 7 a 8 horas, então nós já estamos aqui no caminho, falta 3 horas pra mim chegar. Eu dormi o caminho todo e perdi várias filmagens, infelizmente. Mas vou tentar filmar tudo o que acontecer agora daqui pra frente. Tô ansioso pra ver, tô ansioso se realmente eles vão ficar, tipo... Caramba, eu não acredito! Se vão ficar, tipo... Voltaste pra quê? Pra acabar a nossa comida, essa segunda opção talvez seria a opção correta. Oh, hum. É, isso aqui mais não tá como. É, isso aqui é a bruta. Ah, tem duas cordas. Ah, tem duas cordas. Eu já cheguei em casa. Pode ser, porque agora eu cheguei em casa aqui. Não sei se vai entrar aqui, vou tentar ver se vai entrar aqui. Vou tentar ver. Eu não falei! Esse aqui é meu irmão que sempre me ajuda a fazer as coisas aqui. Oi, não chora Ah, por quê? Ela tá chorando Ela queria fazer chorar também Oi, vai fazer chorar Não, vai chorar Vai chorar, ui Vamos voltar a fazer os trabalhos agora Agora viemos forte Firme-se fortes É, forte lá Os irmãos aumentaram Agora é esse ano mesmo Vai ser um ano forte esse ano Eu nunca levei a chorar Só pra vocês terem noção Nunca levei a chorar Ela vai fazer chorar esse burro Eu sou batido 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 Eu não fiz o anulado Você já vê? Eu também Eu nem fiz o anulado Olha só Olha só Olha, olha só Onde é? Conravo Deus É negócio É pegado Eu pensei que pagamos jogar Eu pensei que estava a brincar Pra você Com respirar O que é importante Ai, meu Deus Eu sei que ele é um martins Ai, meu Deus Eu sei que lá Eu tenho um martins Eu sou batido É muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu tava com saudade! Porra, é sério! É sério! Tu me fode! Onde é que tá de onde? Tá de onde? Ai, meu Deus! É porra! Cheguei! Eu cheguei! Ah! Ah, meu Deus ficou com ele foi! Focou? Ah! Tá bem, cara! Tá bem! Aqui, Lula! Lave, lave! Lave! Aê! É horário! É horário! É horário! Já foi duas semanas! É! Tá que mais de uma semana! Ei! Onde o Sérgio? Onde o meu filho? Onde o meu filho? Onde o meu filho? Onde o Sérgio? Onde o Sérgio? Onde o seu nistar, Sérgio? Ei, qual porra? Ei! Onde o meu filho, Sérgio? Onde o meu filho? É horário! Onde o seu nistar, Sérgio? Onde o seu nistar? Onde o seu nistar? Ó, filho! Olha quem chegou aqui! Tem família! Ah! Olha a família Sérgio! Olha a família Sérgio! O Sérgio! Mano chegou Não está indo dar comida Basta comer agora Mano chegou Falta o que aqui? Falta o que materiais aqui? É salário É salário É bom Está bem Você viu o salário do Mano Olha lá Olha a carequinha aqui Você viu o salário do Mano Não está aqui Não tem vergonha Mano agora está aqui Não, não estava me telefonando Olha agora como está Sempre mandando Hoje eu quero te falar Maman, te lhe te falar Para você vir Naqueles horas que te enfermá Desacordá Te falar, maman Não, não queria Vamos lá também Você está aqui de brasileiro Olha e É a bíblia É aqui Mãe Nós vamos dar Não é roubante? Não é roubante? Não, não é um struggle Ok, ok Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha E aí E aí E aí E valeu! Música Agora que cheguei. Falta internet. Falta pagar internet, né? Falta internet mais o que? Por enquanto ainda não tem internet. Internet. Tem que pagar internet. E com o tempo eu vou começar a ver as coisas que também faltam aqui realmente. E eu acho que é isso. É isso. Música 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 Olha, olha Já vou comer comida da mamã E ela já fez um funge Com peixe Com kisaka Essa aqui é a tradição Essa aqui é a tradição Cheguei, peixe Funge, kisaka Tava com saudade disso Hoje vai ter que comer mesmo bem Vou comer bem Hoje nem comida encomendada Tipo lá Nem comida encomendada Aquela barata esfreita Hoje mesmo é funge É funge hoje Aqui é onde tudo começou Aqui é onde eu comecei a gravar os meus primeiros vídeos E é aqui onde eu vou terminar esse vídeo aqui Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui Muito obrigado mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Estou muito feliz em regressar para casa Estou muito feliz mesmo É muito bom vir para casa e ser recebido desse jeito E agora é só eu ter cuidado Me focar mais nas minhas coisas Aproveitar minha família agora Vou aproveitar o máximo a minha família Porque eu depois vou ter que regressar para o Brasil Mas é isso Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Estou muito feliz Eu achei que eu ia chorar Eu achei que ia me emocionar Mas eu fiquei muito, 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 muito feliz em regressar E ver que a minha família aqui está bem Bem de uma certa forma Porque eu olhei agora para casa Eu sou muito detalhista Então eu olhei para cá E eu vi que faltam muitas coisas E eu vou tentar ajustar isso aqui Com o que eu fui fazer lá no Brasil E graças a vocês também Eu estou a conseguir fazer isso Muito obrigado a você que está aí desse outro lado Muito obrigado mesmo E é isso Também é aquela coisa né Não é fácil Tem que sair Para quem não sabe Eu sou muito ligado à minha família E talvez vocês conseguiram notar isso Porque nem a minha irmã conseguiu Tipo acreditar que eu estou aqui Meu irmão também chorou Só para vocês terem noção Nunca vi o meu irmão a chorar Ou a se emocionar E isso só mostra que realmente Eu faço falta aqui Isso só mostra que realmente eu Enfim É isso meu Obrigado por assistir o vídeo até aqui Muito obrigado mesmo Acompanhe os próximos vídeos Vou gravar mais com a minha família Vou gravar mais vídeos aqui E é isso tá bom Quero mandar mais para o Brasil Para Moçambique Para Santo Meio Príncipe Para Angola Para Portugal Para Santo Meio Príncipe Para Cabo Verde E até amanhã E falou Só ajustar Assistam os próximos vídeos Vai ser interessante vocês verem Como é que vai ser a minha rotina aqui Com a minha família também É isso Obrigado Obrigado Obrigado